Então gente, veja bem, o que é que o povo sempre me pergunta, meu Deus do céu, essa pergunta já me adoeceu a cabeça Gente, vamos responder a pergunta do povo O povo pergunta, por que você não tem filho? Gente, eu já falei um milhão de vezes, gente, eu não tenho filho porque eu não quero cuidar de filho, meu Deus, somente por isso Mas quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Ei, gente, será que seu filho vai largar a moia dele e os filhos dele pra ela passar pra sua casa cuidar de você? Oh, gente, o máximo que vai fazer é pagar alguém pra te olhar, vai ter que ser iludido Oh, meu Deus, vou ter cada ilusão Mas, gente, quem sente solidão, que não é meu caso Quem sente tristeza, que não é meu caso Quem sente vazio na vida, que não é meu caso Quem quer fazer preenchimento da vida, que não é meu caso Arruma dez filhos, você vai ter tudo isso Você não vai ter tempo pra pensar mais nada na sua vida Então, gente, não me amola, não Depois você vai arrumar filhos, eu sei Se vocês querem passar sem dormir, eu não Entendeu? Não tá respondido Eu não quero cuidar, por isso eu não quero arrumar Não tô, né? Segunda pergunta O jeito desses bandidos, que essa bandidagem não dá Por que eu não gosto do Lula? Gente, é um motivo só Porque o Lula, que essa bandida, que o Dilma, sei lá Eles têm uma mania de dar uma tal de uma bolsa família Que quanto mais filhos você tem, mais bolsa você ganha Aí o povo fez isso em profissão Vou arrumar filhos pra mim ganhar uma bolsa Aí quem não tem condição de criar filhos, vai criar filhos com a bolsa A bolsa não dá pra criar o FII O FII vira bandido e mais um bandido na rua Então, gente, por isso que eu não gosto do Lula Por que eu gosto do Lula? Ah, gente, claro, é o que eu gosto do Lula Quanto que eu pago de seguro? Nada Quanto que eu pago de imposto? Gente, vamos responder as perguntas dos inscritos Vai aproveitando e olhando o caminho aí Vocês estão sentados aí, olha que beleza Vocês aí e eu aqui Vocês não estão sujando meu tapete Olha aqui, meu tapete limpíssimo Gente, inclusive, muita gente Ah, outra coisa que o povo me pergunta Você só dirige chinelo? Não, gente, olha meu pé aqui Vocês estão vendo meu pé? Meu chinelo nunca pisou aqui no meu pedalzinho Nunca, nunca, nunca Eu nunca dirigi chinelo Porque normalmente eu apareço chinelo, né? Porque eu tenho precisão que tá bonito Mas mesmo já passou dessa época Então, gente, eu nunca dirigi chinelo na minha vida Nunca, nunca Meu chinelo nunca pisou aqui no meu pedal É, mas é proibido Não, gente, é proibido dirigir um calçado Que não se fixe ao pé Calçado inadequado O chinelo é inadequado Então não pode Os calços podem dirigir sim, viu? Mas tira o chinelo aqui do lado Viu? Porque o suco, a hora de ver se o chinelo é do lado Não vai pensar que você tirou o chinelo No pé na hora que você viu ele Tá vendo? Olha isso aí, gente Outra coisa, gente Gente, eu não sou mecânico, gente O povo fica querendo Que eu Se tiver alguém pra contar Aonde que era a minha oficina Não, gente Eu não tenho oficina não Não é que você está com juízo Aonde que eu tenho oficina, meu Deus Não, gente Eu não puxei a capa a ninguém, não É só o meu Eu não sou mecânico, não Não, 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 não Sem chance Então, gente Eu não sou mecânico Aonde que é a minha oficina? Ela é em casa Mas só o meu carro Viu? Não sou mecânico Nem pretendo ser Só o meu carro, não Se tiver alguém pra contar Onde era a minha oficina? O que que é isso? Minha oficina É onde? Olha a minha oficina Como é doido Minha oficina Outra coisa que o povo pergunta É Ah, gente O povo quer me conhecer Não, gente Me conhecer pra quê? Faz isso comigo? Não Sou velho, sou enjoado Quis-punguento Faz isso não Vocês me veem só aí na internet Pensa, tá bom Não precisa de vocês me ver assim Ao vivo Porque eu sou muito enjoado E aí a gente é enjoado Dá pânico A pessoa cansa, enfada Pra que conhecer a gente enjoada? Não sei me conhecer não Você é chato Vocês já tem um povo Querendo me ver aí Não, não precisa me ver não Eu sou chato demais da conta Porque eu gosto muito de vocês E eu quero que vocês não me conheçam Porque eu sou muito chato Tá? Não sei Obrigado meu povo Inclusive meu cunhado Diz que eu sou enjoado demais É verdade, viu? Ele tá com toda razão Sou enjoado mesmo Eu tô pensando em uma pessoa enjoada Meu Deus do céu Deixa eu passar esse caminhão aqui Que esse caminhão tá me dando coisas Ó Não, gente Gente, vocês estão passeando aí, né? Pois é Tô respondendo as perguntas do escrito Tô fazendo um vídeo pra isso Ah, sim Se eu pretendo ter outro carro? Não, gente Por que que eu não pretendo ter outro carro? Por que que eu vou vender o meu carro? Pra mim ter mais carro Eu tenho que vender um Nem que eu não quero mais carro não Tem por que ter quatro carros Numa casa só Pra mim vender isso aqui barato demais Eu não vou vender Cara, o povo não vai comprar Então Não tem por que eu vender Então por isso fica difícil eu ter outro carro Porque pra mim ter outro Tem que vender um Como eu não pretendo vender um Então tem que ter outro Entendeu, né, gente? É isso aí Tá vendo o caminho aí, né? Vai apreciar a viagem aí Deixa eu roubar vocês aqui Que vocês estão todos Aí Melhorou o meu chão Eu não vi que vocês estavam todos Ah, vocês gostam de correr, né Salsinha engraçadinha Você acha que eu não sei Que vocês é importante Cuidado, viu? Essas velocidades Podem custar caro, viu? Pum Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Gente, vocês estão gostando de ficar aí? Gente, tem uns menininhos de 14, 15 anos. Vocês acreditam que eles gostam da minha pessoa? Incrível. Olha só. Já pensou se eu tivesse vinhas fosse assim? Mas não fica não. Ah, se fosse comigo, eu ia mandar jogar meu carro fora com isso. Tem que saber como é que é vinha. Sabe o seu corpo? O passo do vizinho sempre é melhor. Mas tem uns tão interessantes de 14, 15 anos por aí. Tem um que ele é muito vergonhoso. Eu não posso falar o nome dele aqui não, porque senão eu fico vergonhoso. Ai, ai.